Fala Nação Azul, aqui é Eduardo Broc, novo reforço do Cruzeiro, venha ser sócio e ajude o Cruzeiro. Olá Eduardo, Josias Pereira dos Jornais do Tempo e Super Notícias, seja bem-vindo a Belo Horizonte, ao Cruzeiro. Eu queria te perguntar a respeito da sua passagem pelo Paraná, quando você subiu também para a primeira divisão, atuando pelo Paraná, inclusive sendo o capitão da equipe. O que um time precisa realmente para conseguir esse acesso? Quais são as características que você acha que o time necessita para conseguir subir a primeira divisão e como você pode agregar ao Cruzeiro com a sua experiência também nesse tipo de competição? Bom, falando sobre o ano de 2017, foi um grande ano, não só para a minha carreira, mas para o clube, para o Paraná Clube. Eu acho que assim, começou o ano com uma característica boa, que era o que é direção, jogadores, torcida, todo mundo numa sinergia, no entendimento do que o clube precisava. E que naquele momento o clube precisava de todos mesmo para conseguir reerguer e que a gente conseguisse esse acesso, que era o objetivo principal, assim como está sendo aqui, né? Que o objetivo principal do Cruzeiro com certeza é voltar para a Elite. E digo ainda que desde que eu cheguei aqui, realmente se comprova de que um clube desse não pode estar numa Série B, tem que voltar o mais rápido possível para a Elite, porque as condições de trabalho que o clube oferece são sensacionais. Eduardo, Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia, você tem uma experiência já na principal competição que o Cruzeiro vai disputar nessa temporada, que é a Série B, foi capitão do Paraná no acesso e vem de uma passagem pelo Ceará com poucos jogos nos últimos anos. Como você espera superar isso, a quantidade baixa de jogos no Ceará, para ajudar o Cruzeiro com a sua experiência a buscar o acesso para a Elite do futebol brasileiro? Bom, primeiramente, eu acredito que eu não preciso superar algo, porque eu tenho uma característica, e todos me conhecem, de trabalhar muito, independente de estar jogando ou não, até porque nos momentos onde eu tenho oportunidade, eu procuro sempre estar na melhor forma possível. Então, a partir do momento que você trabalha mais e mais a cada dia, isso te agrega e te acrescenta muito. Então, acredito que isso não vai ser algo que vai me dificultar agora, até porque eu estou em outro ambiente, estou em outras condições de trabalho também. Me encontro muito feliz, eu tenho para mim que é uma grande oportunidade, eu tenho uma grande oportunidade de fazer uma Série B com um clube gigante, onde a gente precisa batalhar, trabalhar muito, sim, mas com certeza vai ter dificuldades, haverá muitas nesse decorrer do ano, mas lá no final é mais gratificante ainda com a dificuldade, eu acho que a premiação é mais gratificante ainda, e nós vamos em busca disso, e é isso que eu estou vendo aqui, já muito trabalho e muita verdade de direção com o jogador, lidando com uma verdade. Então, isso eu acho que é o principal para o início de trabalho sensacional. Eduardo, Sulimar da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão, ainda dentro destas últimas perguntas do Josias e do Samuel sobre a experiência que você tem, como é que é trabalhar com essa garotada que o Cruzeiro tem, fazendo essa mescla? O Porte que falou disso, também o Rafael Sobres, você teve a oportunidade de estar com ele também na equipe do Ceará, como é que vai ser esta interação de vocês, experientes, sendo também um espelho para esses jogadores da defesa do Cruzeiro e dos outros setores como um todo? Eu acho que é uma mescla importante, porque a Série B é um jogo diferente, é um jogo mais competitivo, então eu acho que a escolha, e no momento que você tem jogadores mais jovens, são jogadores que querem evoluir, que querem crescer dentro da profissão, querem crescer como jogador, e eu vejo que é essa metodologia que o Cruzeiro vai buscar para esse ano, pelas contratações, são pessoas que, independente de ter uma idade mais avançada do que os demais, são pessoas que ainda trabalham muito, que querem crescer, que ajudam o companheiro, que fazem com que o grupo cresça com cobranças, com elogios, mas atuando em momentos específicos no qual fazem e agregam para que o grupo cresça, que esses meninos também evoluam, e pelo que eu vi também vindo falar um pouco sobre o Felipe, o Conceição, que vim conhecer aqui e trabalhar com ele pela primeira vez, e já tive a oportunidade agora de três treinos com ele, é um cara que faz o jogador crescer, o jogador precisa acrescentar a cada dia algo, e ele faz o jogador evoluir, ele mesmo falou que é gratificante para ele fazer o jogador evoluir, então eu acho que é isso que vai nos fazer crescer muito durante esse ano, como eu disse, haverá dificuldades, vai ter jogos difíceis, dificílimos, mas o quanto a gente vai trabalhar e vai batalhar por isso, com certeza lá no final a gente vai ter coisa muito boa. Eduardo, boa tarde, sou o Paulo Galvão, repórter do jornal Estado de Minas, eu queria que você explicasse o que te levou a trocar a Série A, um time de Série A, pela Série B, para disputar a Série B pelo Cruzeiro, como normalmente os jogadores fazem o contrário, tentando ir da B para A, e outra coisa é o que você pode acrescentar a esse time do Cruzeiro, um time que tem uma defesa, que foi a parte forte do clube, do time no ano de 2020, o que você traz aí que pode acrescentar nesse sistema defensivo? Um abraço. Bom, primeiramente eu acho que tendo um convite, uma oportunidade de trabalhar em um clube gigante como o Cruzeiro, em poder ajudar e a estar fazendo parte da história num ano tão importante para o Cruzeiro, eu acho que isso já se torna um convite muito especial e recusável. acredito que eu venho para crescer também como jogador profissional, para crescer na minha carreira, para obter mais, aprender mais coisas, evoluir mais mesmo, e nisso também poder ajudar essa molecada que também vai fazer parte do grupo, para também ajudar a evoluir, mas principalmente ajudar o Cruzeiro nessa reviravolta, voltar para a elite, eu acho que isso é gratificante para qualquer jogador que vai atuar aqui, que vai trabalhar conosco aqui durante esse ano, então acho que isso é de suma importância, é chegar aqui para trabalhar e para fazer evoluir a todos, e acho que eu venho agregar muito nisso, obviamente que existe uma parte técnica, existe uma parte de jogo, mas isso também não cabe a mim avaliar, e sim ao treinador, e tenho certeza que por eles também terem optado por eu estar aqui, pela parte técnica eu também agrado, mas eu acho que eu posso agregar também muito, sou uma pessoa de grupo, posso ajudar muito com a parte de liderança, de poder dar uns conselhos, de poder ajudar, até por já ter vivido isso, então eu espero, vou me esforçar ao máximo, para poder ajudar em todos os aspectos a levantar novamente o Cruzeiro, a botar na elite, na Série A. Eduardo, boa tarde, Gabriel da TV Globo, você não estava aqui ano passado, mas o Cruzeiro no ano passado começou a temporada, ainda sem saber como seria o elenco, que iria disputar o Campeonato Mineiro, a Série B e a Copa do Brasil, esse ano a gente vê um cenário muito diferente, com o time já tendo um elenco já formado, basicamente a estrutura dele já formada, e o Cruzeiro apostando em atletas com muita experiência na Série B, como você, como você acredita que isso pode ser um diferencial para o Cruzeiro na disputa da Série B, e como isso pode agregar ao time durante a temporada? Muito obrigado. Bom, assim, primeiramente que acompanhando de fora, a gente sabe as coisas externas e não internas, então é muito difícil falar sobre o que passou, eu posso sim falar pelo presente e o futuro, eu acredito que neste ano de 2021 o Cruzeiro entrou com uma mentalidade também diferente de que a Série B não é a Série A, é um jogo diferente, então eu acho que essa mentalidade, essa veracidade de ter, literalmente, quando a gente conversa com o Mazuco, quando conversa com uma direção, quando conversa com uma comissão técnica, de ter essa transparência e o entendimento de tudo o que está acontecendo, então eu acho que isso já agrega muito valor para esse início de trabalho, porque se cria uma base muito boa, uma base de confiança, então todos que estão aqui sabem de todas as dificuldades e todas as qualidades e tudo que vai vir de bom e toda a cobrança que virá também, mas eu acho que todo mundo está ciente disso, então isso é algo que o Cruzeiro fez muito bem agora e é também pelo perfil de atletas que estão trazendo, então é um bom trabalho que o Cruzeiro vem fazendo em minha concepção. Eduardo, boa tarde, Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica, a minha pergunta para você é o seguinte, o Felipe Conceição tem duas semanas que já está trabalhando com os jogadores do Cruzeiro e em todas as entrevistas os jogadores mais experientes e até mesmo aqueles que foram contratados recentemente têm elogiado muito o trabalho do treinador. Eu gostaria de saber de você até que ponto pesou o acerto com o Cruzeiro a vinda do Felipe Conceição para treinar a equipe neste ano de 2021? Bom, é claro que eu tomei o conhecimento, sim, da maneira de trabalhar do Felipe, com amigos que já trabalharam com ele, mas principalmente desde o momento que eu cheguei já pude presenciar e ver realmente no quanto ele trabalha, o quanto ele estuda, o quanto ele trabalha a parte cognitiva do jogador, que isso são poucos treinadores que trabalham, ele exige muito da parte mental também, porque o futebol hoje é bastante complexo, em movimentações, e eu vejo trabalhos que nos é passado, então isso faz com que eu evolua, que os jogadores mais jovens evoluam também, então que absorvam, todo dia se absorve algo de conhecimento, então isso eu acredito que daqui para frente no trabalho, os resultados, que no futebol é o que importa, é o resultado do jogo, mas transformar todo esse trabalho em resultado, isso vai dar certo, porque é gratificante agora estar podendo conviver com ele, conhecer ele como pessoa também, porque isso também é importante, mas principalmente um cara trabalhador, um cara que estuda muito futebol, isso é notório, então tenho certeza que tem tudo para fazer um grande trabalho durante esse ano, e colocar o Cruzeiro onde não deveria ter saído, que é na elite do futebol brasileiro. Adrualdo Leal, Rádio 98 FM, Eduardo, eu queria que você falasse a respeito dos seus companheiros de defesa, o Manuel, o Ramon, tem o Jovem Paulo, enfim, queria que você falasse o que você sabe deles, se você já conhece ou não, e o que você espera dessa temporada com a camisa do Cruzeiro. Bom, o Manuel dispensa comentários, acho que quem não conhece o Manuel, já acompanha também o futebol, nunca tive o prazer de jogar com ele, mas de enfrentá-lo sim, todo mundo sabe a força dele, Ramon fez um grande ano aí, o passado, sei que foi um grande jogador também, para a equipe do Cruzeiro, mas, e vindo essa molecada, esses mais jovens, eles são forçados à evolução, acho que eles têm uma capacidade de evolução muito grande, pelo que eu vi nos trabalhos, foram poucos até agora, mas vejo que existe uma margem de crescimento grande para eles, então acho que essa briga sadia entre os zagueiros, que todos tenham qualidade para atuar, para jogar na zaga do Cruzeiro, então acho que isso é algo que vai nos ajudar bastante, vai fazer a todos crescerem, e o que eu espero para mim, vai ser um cara que vai trabalhar muito, um cara que vai se dedicar 100%, ou mais que 100%, quero, obviamente, quero ter minha oportunidade, quero jogar, mas nunca vou desrespeitar um companheiro meu, nunca vou desrespeitar um companheiro de zaga, até porque, todo mundo trabalha bastante e tem o direito de ter sua oportunidade, ter o seu momento de mostrar, e acredito que, a partir disso, o treinador toma a melhor decisão para a equipe, e se for o caso de algum jogador que fique fora, tem que ter a consciência de que pode se ajudar bastante fora, trabalha bastante, que o momento da oportunidade vai surgir novamente, e assim eu uso para mim também, independente da situação, mas claro, venho também querendo jogar, venho também querendo evoluir, crescer, e poder ajudar bastante o Cruzeiro, isso para mim vai ser muito gratificante. RUMAO 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 Obrigado.